Música Cristo, Madonas, Santos da Igreja. O MASP, Museu de Artes de São Paulo, tem uma grande coleção de telas que trazem como tema o sagrado. Entre tantas obras, algumas estão na exposição Deuses e Madonas. Bom, a ideia sempre é pensar o que o acervo tem e grandes temas que ele propõe para o público de maneiras diferentes de produzir o olhar para aquele que vem ver as obras do museu. Então, a partir dessa ideia geral do sagrado, a gente reuniu um acervo de quase 70, 70 e poucas obras, que a gente pudesse, do século XIII ao século XIX, constituir um pouco da narrativa do que o acervo tem para falar um pouco do tema da Virgem, no caso das Madonas, que basicamente é um tema muito pintado no século XIII, no século XIV, no século XV da Europa, o Renascimento. É um acervo que permite certas interpretações a partir de conteúdos mais específicos. Entre as obras do acervo, esta é uma das mais importantes. A Ressurreição de Cristo, pintada por Rafael, entre os séculos XV e XVI, é a única obra do genial renascentista italiano na América Latina. O mestre de Rafael, o italiano Perudino, também tem obras aqui. Uma delas é São Sebastião na Coluna, pintada por volta de 1500. Aqui, nesta outra tela, podemos ver o Juízo Final e a Missa de São Gregório, pintadas no estilo Renascimento Espanhol, pelo mestre da família Anês, por volta de 1520. Do Renascimento para o Maneirismo, movimento que precedeu o Barroco. Nesta obra do século XV, o italiano Tintureto relata Pilatos apresentando Jesus para a multidão. Nesta outra, de 1560, Tintureto ilustra a lamentação sobre o Cristo morto. Entre as telas barrocas, destaque para a Anunciação do Ângel Gabriel, do espanhol El Greco, feita por volta de 1600. Esta é uma obra curiosa, conhecida como Tríptico. Isto porque é dividida em três partes. Foi pintada por um belga entre o final do século XV e o início do século XVI, chamado Jan van Dornik. Ela é dividida em três partes. A primeira mostra Jesus carregando a cruz. Já na segunda, a do meio e a principal, o Cristo sendo crucificado. E a última, completando a cena, Jesus sendo sepultado. O Expressionismo tem aqui a marca do italiano Botticelli, com a obra do século XVI, intitulada Virgem com o Menino e São João Batista Criança. Jesus Menino e a Virgem Maria também são retratados nesta obra de batone, no estilo rococó. Belas obras que atraem visitantes de todas as idades. Olha, é uma sessão realmente maravilhosa. A riqueza de detalhe é muito grande. São Paulo é uma cidade muito rica em cultura. Então, toda vez que a pessoa vem a São Paulo, ela tem que usufruir dessa facilidade da cultura, do crescimento cultural. Eu nunca tinha vindo com esses olhos e eu estou bem satisfeita. Como foi a experiência com o filhão aqui, prestando atenção em tudo? Olha, eu posso dizer que é impressionante. Porque ele realmente tem uma riqueza, ele vê uma riqueza de detalhes que eu não vi. Ele vê pequenas coisas, ele guarda nomes, ele guarda figuras. E assim, a gente tem uma ideia de que criança não tem essa habilidade visual e agora eu tenho que discordar. Quem tem filho pequeno deveria vir trazer mesmo. A exposição está em cartaz desde 2010 e ainda não há previsão de quando terminará. Enquanto isso, quem gosta de arte sacra pode aproveitar a diversidade do acervo do MASP para se aprofundar nos mistérios do sagrado. Na verdade, a ideia do sagrado, se você pensar em termos de pintura, ela está muito ligada à cultura. Então você pensa que essa ideia do sagrado, ela é importante na pintura, ela é importante você pensar historicamente até o século XVIII. Música 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 Legenda Adriana Zanotto